Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem falar com vocês é o Romy C e estamos de volta aqui no Man of Madden, no Homem do Medão, beleza? E agora parece que a gente vai jogar com a Fleece aqui, beleza? Já deu um golinho na água aqui, né? Porque o bagulho ia ficar tenso. Beleza, bora lá, galera. Beleza, bora lá, galera. Beleza, bora lá. Aquele bagulho balançando ali, viado. Amiguinho, vamos ver aqui. Eu não ia pegar, meu? Eu já me decidi, eu não vou me armar, galera. Você não sabe o que você está fazendo. Você faz o que ele te diz, não é? É, tem alguma coisa aqui? Vamos lá. O Danny. 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 Danny e o Pirachinha. Vamos ver aqui. A gente vai tomar susto, olha. Deu uma... Estou. Nossa, a menina andando descalça nesse bagulho no jeito, veado. Ô, Danny, tem uma parede invisível aqui, Danny. Ah, meu amigo, meu amigo. Eita, aí, simples. Ai, nossa, velho, tá dando umas bugadas o jogo. Tá dando umas travadinhas aqui, né? Ih, fodeu. Ok, sai. Mostra-se. Ganaram a gente, hein? Esses fucking places, Cursed. Não sei se tem certeza, posso pegar o chapéuzinho ali, ó. Chapéu do Medan. Ah, o Medan é o nome do barco, então. Bússola moral. Chapéu com o nome terminado em G-Medan. O que será, hein? Tem nada que tá falando. O que foi aquele som? O que você está falando? Eu não quero ouvir nada de você. Mano. Mano. Ih, rapaz. Tá dando piripá aqui na energia ali, ô, Danny. Filha da puta! Caralho, né, galera? Já falei pra vocês que eu odeio... Filme de terror, o game que usa essa tática de aumentar o som. Filha da puta! Essa tática é mais barata pra você assustar uma pessoa. Por favor, você não tem que fazer isso. Mano, não tem nada pra investigar aqui, velho. Não é possível. Jesus! Eita, ferro! Oh, Cristo! Oh, Cristo! Esse cara... Esse cara provavelmente ainda está aqui conosco. Quer dizer, você morre em um barco, você vai ficar em um barco. Vamos lá. Você não tem ideia do que você está falando. Tá. Ah, eu posso ver o corpo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não sei o que isso é tudo sobre, mas nós temos que continuar indo e encontrar o Olsen. Agora! Tá, segredo encontrado. Um cadáver com a explosão de terror. Quase como se estivessem fugindo de alguma coisa quando morreram. É, mano. Isso aí, lá que porra que é essa. Olsen? Merda! O que é isso que eu te fai? O que é isso que eu te fai? O caramba, rapá. A gente ia pegar a teta nessa porra desse navio aqui, velho. Puta merda, bicho. Isso sim dá medo, tá ligado? Isso sim dá susto. Olha um quadrinho ali, ó. Beleza. O que? Não, deixa eu ver. Ah, eu quero ver o bagulho. Ele não deixou voltar, velho. Ô, sério? Será que eu fiz alguma coisa de errado aqui, velho? O que ele tá fazendo, velho? Ah, tá falando que é alucinação que os bagulhos deixam, velho. O que é o diabo? Tá. Eita, fodeu. Tá, vamos pegar o quadrinho ali, ó. Boa. Alguém com um cajado ali, ó. Alguém com um cajado numa sala cheia de vela. Que porra é aquela, velho? Tá. Será que eu preciso voltar? Será que eu vou embora? Tá, acho que é aqui mesmo. Ah! Tá, vamos de novo. Beleza. Alô? Tem alguém lá? Vou tomar um assusto de novo, né? O que eu falei? Falei? O que eu falei? É da puta. É da puta. Eu tô meio susto do meu jeito. Por causa dessa porra, desse barulho. E aí, galera? Não sei se vocês assistem o vídeo com o fone de ouvido. Mas, mano, o bagulho aumenta muito o som. E aí, fodeu, velho. Não, meu. Mano, onde que eu tenho que ir? Olha a fumaça do capeta aqui, ó. Olha lá. Perguntas frequentes. Sou da tripulação. Regulamentação adicional do serviço de guarda. Devido às precauções de segurança especiais dessa missão, procedimentos adicionais devem ser adotados pelos soldados em serviço de guarda. O serviço de guarda é duplo em todas as portas e todos os turnos. Não é permitido conversar. Não só é permitido jogar, não é permitido formar, não é permitido consumir a vida da cota, não é permitido as apostas. Os guardas que violarem esses regulamentos estarão sujeitos a posições mais severas que atarão com o de marcial. Pode ser o capitão forte. Pessoal, ninguém pode entrar no 3A, é sério. Ninguém mesmo. Aí tem que estar um bagulho escrito ali que eu não estou conseguindo ver, ó. Eu não consigo ver porque a porra do bagulho está bugada ali, ó. Eu não consigo ler, galera. Ah, vocês viram ali? Bem aí, ó, onde ela está apontando. Tem algum diabo ruim ali. Eu estou vendo um morto lá atrás, olha lá. Meu pai. Onde que eu tenho que ir? Jesus. O que aconteceu aqui? Rex Pérez. Vai dar susto. Ui! Tá, a porta está ali. Então, vamos entrar aqui. Do lado. Mano, é outra faca. Eu não vou pegar, galera. Não, 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 não. Não, não, não. Não era para ela ter pego. Galera. Não era para ela ter pego a faca. Como é que eu faço? Eu vou voltar. Sim. Eu não quero que ela pegue a faca. Não era para ela ter pego a faca. Eu já tomei minha decisão, galera. Eu vou fazer o jogo. Eu vou jogar sem pegar a faca. Sem pegar a arma. Eu tenho certeza que vai dar ruim. Mas absoluta. Tenho certeza absoluta, galera. Eu não posso pegar a arma. Tá muito fácil, tá ligado? Pegar a arma no jogo. Não faz sentido. Bora, game. Ah, não. Voltou daqui, galera. Galera, na moral. Eu quero ver se eu... Eu preciso tocar essa bagaça. Galera, eu não quero pegar essa faca. É sério mesmo, galera. Eu não quero pegar a faca. Eu tenho certeza que vai dar merda. Mas certeza absoluta. Por isso que eu não quero pegar a arma. Mas eu não sabia que eu não podia... No outro teve... Deu a opção de... De soltar a bagaça, velho. Porra, jogo. Você não vai me fazer matar gente aqui, jogo. Mesmo você querendo. Eu não vou matar. O que são esses recursos especiais que eu não sei. Tá, eu não sei, galera. Apareceu um bagulho aqui que eu não sei o que é. Eu vou ver se eu posso começar o capítulo dela de novo. Puta, velho. Só guardou esse aqui, galera. Eu não acredito, viu, mano. Ai, galera. Eu vou matar gente por causa dessa merda, velho. Vou tentar carregar essa história aqui, galera. Vamos ver. Eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza que vai dar merda. Eu aposto, velho, que ela vai usar essa faca quando eu não tiver no controle dela. Vamos ver. Aí vocês estão vendo, né, galera. Eu não quis pegar a faca. O que fica anotado aí? Eu não quis. Infelizmente, o jogo me trollou. Brincadeira, viu, jogo? Tomar no cu, viu, jogo do cacete, velho. Namorava o jogo. Tá de sacanagem comigo. Lembrando, gente, eu não posso usar faca, hein. Vou pegar a dog tag aqui de novo, só porra, né? Só porra, né? Ai, saco, viu? Vamos lá. Tenho certeza que vai dar merda, galera. Bom, galera. Caraca, vamos jogar com o Brad. Vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Infelizmente, aconteceu um bagulho que eu não queria, que é pegar a faca. Eu tenho que ficar esperto quando for investigar alguma coisa. Se eu vi arma, eu não posso pegar mais. Porque eu pensei que eu podia devolver a faca igual eu devolvi lá na cozinha. A Fris não devolveu. Puta merda. Mas é isso aí, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente. Um beijo. Eu fui. E tchau.